Olá pessoal, eu sou o Elian Santos e hoje estou trazendo para vocês procedimento de reinstalação de firmware no Samsung Galaxy Core Plus procedimento é bem simples e rápido para vocês lembramos que antes de realizar esse procedimento vocês devem retirar chip e cartão de memória primeiro passo é colocar o aparelho no modo download a gente faz isso da seguinte maneira vamos segurar tecla de volume menos tecla home, segura a tecla de volume menos tecla home, que é essa tecla central e apertamos tecla power assim que o aparelho vibrar, solta apenas a tecla power quando chegar nesta tela, nós vamos apertar volume para cima dar apenas um toque ele vai entrar nesta tela aqui pessoal, a gente vai fazer o seguinte com o cabo USB já conectado ao computador nós vamos conectar no celular conectou a partir daqui, o restante do procedimento é lá no computador vamos lá então aqui no computador pessoal, a gente vai precisar de três arquivos drivers, eu não vou instalar o driver nesta máquina porque ele já está instalado o Odin que vai fazer a instalação da Farmer e a Farmer para este aparelho vamos lá, a gente abre esta pastinha do Odin e executa o Odin aqui dois toques confirma abriu o Odin aqui para mim pessoal, ele abriu na porta com 4 para você ele pode abrir em uma porta diferente não tem problema, não importa a gente vai vir aqui em bootloader, não mexe em mais nada vamos clicar em bootloader e vamos selecionar a Farmer no meu caso a minha Farmer está aqui na minha área de trabalho então eu vou lá, área de trabalho e vou buscar a minha Farmer e esta daqui, 3.5.0.2 dou dois cliques para selecionar selecionou feito isso pessoal, não precisa mexer em mais nada apenas clico em Start ok ele vai iniciar o procedimento lembrando que aqui demora um pouquinho até ele fazer a descompactação do arquivo para começar a instalação então não mexe em mais nada só deixar que o computador faz todo o resto ó pessoal aqui ele já começou a instalação tá então é só aguardar até ele finalizar todo o processo não toca no cabo não mexe no cabo USB de maneira alguma ó no celular também já iniciou então é só aguardar a finalização quem estiver assistindo por favor se inscreve aí no canal para receber nossas atualizações se você estiver gostando clique em joinha para dizer que gostou também qualquer dúvida ou estiver precisando de alguma farmer basta deixar nos comentários do vídeo que eu já mando o link para vocês e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto